E também, gurizada, eu quero deixar aqui um grande salve pro meu amigo aí, o Eli Cruz, o Rogério, é meu amigo, meu vizinho aqui de anos, cara, muito obrigado mesmo aí por ter me vendido teu Play Slim que eu comprei, velho, sério, muito obrigado mesmo, me salvou, velho, me salvou mesmo que eu ia ficar sem Play aí por uma semana. E muito obrigado aí também ao meu outro amigo aí, o Dionísio, o Didizão, cara, muito obrigado aí por ter comprado meu Play que eu sei que tu poderia ter comprado um novo e um Slim pelo preço que tu pagou no meu, mas tu ainda quis comprar comigo também que eu sei que tu quis me ajudar, velho, muito obrigado a vocês aí, velho, mora aqui, velho, aí ó, vocês são de responsa, velho, tamo junto sempre, gurizada, grande salve, abração pra vocês, mano, tamo junto. No Tag Games, de volta, então gurizada, mais um vídeo aqui no canal, e vocês devem estar se perguntando, tamarno, cadê a continuação do Resident Evil 7? Tamarno, cadê o peso de 2017? Tamarno, e o The Journey do FIFA 17? Então, gurizada, eu me vi na obrigação de fazer esse vídeo aqui pra vocês, vocês podem ver que a resolução aqui da câmera também não vai estar como eram dos outros vlogs que eu estava fazendo, né, não tá na mesma qualidade, por quê? Eu vou falar o motivo pra vocês, porque eu preciso transparecer isso pra vocês, até vocês saberem, quer dizer, vocês vão saber agora, né, o porquê que tá uma qualidade assim diferente, por que eu parei de gravar o Resident Evil 7, como já lançou a recém, eu não tô trazendo vídeos, e o peso de 2017 também não fiz, e nem vou fazer, o vídeo vai ser postado, acho que, talvez, hoje ainda, quinta-feira, por que não vai ter muita edição nesse vídeo, por que é o mapa correto pra vocês. Então, eu vou falar, primeira coisa de tudo, a minha câmera que eu usava aqui no canal, né, que era uma Nikon D3200, eu vendi, quem me segue lá no Facebook, sabe que eu tava vendendo ela, eu anunciei e eu acabei vendendo, porém, eu ainda não havia comprado a minha nova câmera, que eu vou trazer aqui pro canal, só que vai demorar ainda pra eu comprar, demorar, digamos, um mês, mais ou menos. Então, quando eu trazer, eu vou avisar vocês aqui, mas, pra quem também segue lá o canal NoTagVlog, que também tá aí na descrição, que vê que eu tô fazendo paródia, tô fazendo desafios e tal, cara, também vou dar uma parada lá, porque eu preciso de uma câmera boa, e eu não vou me submeter a trazer qualquer tipo de vídeo naquele canal, onde é recém eu tô começando e eu tenho que trazer muitos vídeos com qualidade. Então, eu vou esperar comprar, né, a minha nova câmera. E outra coisa, tá, mano, mas por que tu não faz vídeos com, não faz live, né, que tu usa pela Station Camera, faz direto pelo Play? Então, gurizada, mais uma coisa, eu vendi o meu Play 4, isso mesmo, eu vendi o meu Play 4, mas calma aí, eu vendi pra comprar o outro PlayStation 4. Isso, é, pra quem não sabe, eu lançou um PlayStation 4 Slim, que ele é mais econômico, e é menor, e eu me vi na vontade, na curiosidade de comprar ele. Então, eu vendi o meu pra comprar o Slim. E o que eu fiz? Por que eu não jogo? Eu já tenho o PlayStation Slim? Tá aqui, velho? Comprei aqui, mano. Porém, eu comprei o videogame, só que eu troquei o HD. Só que o HD do meu antigo videogame não funcionou nesse videogame do Slim. E eu tive que formatar, ou seja, eu perdi meus jogos todos. É, gurizada, eu perdi todos os meus jogos do PlayStation 4, ficou alguns ali que eu nem jogo. Porém, eu já entrei em contato com o Paulo, da Game On Digital, que é quem me fornecia os jogos, né, pra ver o que vai ser feito, se ele consegue recuperar pra mim, pra eu colocar no meu novo Play. E ele tá vendo a situação, acredito que até amanhã seja resolvido. Mas se não for, não vai ter vídeo, porque não tem o game pra jogar até lá, velho. Então, é triste isso. Mas eu queria que no sábado e domingo aí eu fizesse uma live, ou pelo menos vídeo de Resident Evil 7, porque eu tô muito ansioso pra jogar. Eu não tô vendo vídeo nenhum, de nenhum canal, pra eu tomar um susto, pra ser uma novidade pra mim, tá ligado? Então, eu tô deixando aí de jogar e de olhar só pra jogar quando eu tiver com tudo instalado, né, com o jogo funcionando e tudo mais. E mais uma coisa, vendendo a minha câmera, por que eu não consegui comprar outra câmera com esse dinheiro? Porque eu comprei uma placa de captura que é uma qualidade a mais pro canal. Vocês devem saber aí, quem acompanha o canal há mais tempo, que há um ano atrás, exatamente, se eu não me engano, há um ano atrás, ou até mais um pouquinho de um ano atrás, eu vendi a minha placa de captura, que eu usava aqui no canal, porque eu queria comprar essa que eu comprei agora, que seria, eu vendi a minha LGP da Vermídia pra comprar uma Extreme Cap U3. Era essa a placa que eu teria que ter comprado há um ano e meio atrás. Porém, eu não consegui, por motivos aí que realmente não me deixaram comprar. Eu vendi e, no fim, depois que eu fui comprar, tava muito mais caro e fiquei possibilitado de comprar. Mas agora, eu consegui, a placa tá pra chegar, acho que a semana que vem. E vocês vão ver uma melhoria aí, gritante na qualidade dos vídeos. Eu vou, eu pretendo fazer um unboxing dessa placa de captura pra mostrar pra vocês a qualidade, a diferença da qualidade entre uma captura direto do Playstation 4, que era o que eu tava fazendo, e a qualidade aí, agora, do... dessa placa de captura, que vai ser em 1080p, a 60 fucking FPS. Então, mano, vai ser muito melhor. Então, gurizada, eu espero aí que vocês não se desinscrevam do canal. A gente tava perto de bater os 30 mil inscritos. Infelizmente, eu acho que não vai dar pra bater nesse mês de janeiro, por conta do que aconteceu esse mês, né? Eu tô nessa luta aí, mas é tudo pra melhorar a qualidade aqui pro canal, gurizada. É porque esse ano de 2017 aí, como eu já falei num vídeo passado, vai ser diferente. Vou trazer mais vídeos diferentes, não vai ser só futebol, mas vou trazer futebol também. Mas também não vai ser só terror. Vou trazer vídeos também falando de outros jogos, vou falar sobre console. Cara, eu vou falar de muitas coisas esse ano no canal. Então aí, ó, espero realmente que vocês se inscrevam, quem não tá inscrito ainda no canal. Quem tá inscrito, não se desinscreva, porque vai vir muita coisa boa. Eu vou trazer ainda patches, tutoriais, dicas, muitas coisas de pés. Vou trazer gameplays de jogos de terror, live de jogos de terror. Eu vou trazer também curiosidades de videogames, dicas, comparações, segredos, coisas que você talvez não sabe. Então, velho, vai ser muito foda esse ano no canal aí. E a meta pra esse ano é 50 mil inscritos. A meta pra esse ano é 50 mil inscritos. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Se puderem aí, deixem aquele gostei e comentem aí também pra eu ver o feedback de vocês. E se vocês não ativaram o sininho pra receber as notificações do canal, ativem aí embaixo. Porque o YouTube tá tendo um sério problema em mandar as notificações dos meus vídeos e das minhas lives pro pessoal. Gurizada, eu tava fazendo um teste de alcance esses dias atrás e, velho, tá tenso, velho. Tá cagando demais, velho. Então, peço que vocês, por favor, ativem o sininho e comentem aí. Quem já tem o sininho ativado ou quem ativou agora, comentem aí. Eu ativei o sininho pra eu saber. Beleza, gurizada? Então é isso daí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo, que eu não sei ainda quando vai ser. Nos vemos, pode ser, numa próxima live. Então é isso aí. Um forte abraço a todos e... Falou! E, galera, Jogos Digitais é com a Gaming Ons Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4 e Playstation 3, vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição. Entrem em contato. O nome da loja é Gaming Ons Digital. E vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo NoTag Games, que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços.